Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Lendas Urbs na área, trazendo mais uma novidade exclusiva para vocês, o molinete da marca Cunhai, modelo ST-6000A. Esse modelo possui 10 rolamentos e eu vou fazer uma demonstração do produto aí e falar um pouco aí na descrição do mesmo. Bom, primeiramente, a manivela é ambidestra, ou seja, você pode utilizar dos dois lados, basta tirar de um lado, desmontando aqui e alterar para o outro e apertar aí novamente a porca. Apertar certinho, ou seja, serve tanto para quem utiliza a mão direita quanto para quem utiliza a mão esquerda, ok? Então ele é ambidestra. Mais uma particularidade, na própria manivela você tem o botão aqui para você guardar, para você retrair o cabo da manivela. Então, muito bom esse botão aqui, você aperta, você pode guardar, você puxou, ele já trava, ok? Aqui, você vê que vai para frente e vai para trás. Eu tenho a trava, uma vez travado, vai para frente e não volta para trás. Na parte superior, nós temos o tensionador da frição, deixando mais apertado ou menos. E também aqui, referente ao carretel, você pode ver que ele tem várias janelas para aliviar, que fica muito mais fácil na hora de você trazer o peixe. E ele também é de alumínio, ok? Então, produto de extrema qualidade. Vou até desmontar aqui para que vocês possam ver. Excelente acabamento, não se trata aí de um produto descartável. Olha só, pessoal. Olha a qualidade desse material. Como eu disse, ST6000. Lembrando aqui, que a linha 0,40, 170 metros, 0,50, 130 metros, 0,60, 100 metros, ok? Produto de extrema qualidade, ele é em alumínio. Como vocês podem ver. E é isso aí, temos o produto a pronta entrega. Todos os nossos produtos seguem com garantia e nota fiscal. E também todos os nossos produtos aí são verificados antes de serem enviados, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita e aguardamos aí a sua compra. Emendas Uves, a nossa obrigação é a sua satisfação.